Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui para fazer essa maquiagem que ela é bem coloridona, que foi um pedido da Aline Beijo linda E aí eu estou aqui para fazer uma coisa mais coloridona e falei, vou fazer o pedido dela É... O que mais que eu falo? Ah, tem essa parte aqui de dentro assim, ó, mais escura aqui assim, que eu não gosto muito, tá? Eu acho que acabo deixando um pouco, sei lá, não curto muito cor escura aqui Acho que parece que está com a olheira Mas eu tentei ser o mais fiel possível da foto, tá? E é isso Então vamos lá, já passei meu primer da NYX, meu 03 E vou colocar o micropó Ah gente, sabe o que eu ia falar para vocês? Eu já falei algumas vezes mas já me perguntaram de novo e eu nunca consegui repetir Como é que eu coloco o micropó? Eu pego como referência a minha sobrancelha e o meu cantinho de olho Se eu quero mais próximo das sobrancelhas se eu quero um pouco mais distante se eu quero mais próximo do olho um pouco mais distante aí eu vejo que eu quero no olho e faço no outro Esse é o meu ponto de referência, tá? Eu não venho aqui, pá Eu fico olhando essas coisas, tá? Agora no caso tá bem próximo aqui dos olhos e um pouquinho depois das sobrancelhas Vou ver a minha paleta de 120 Cadê a fofa? Aqui agora Esse quarto azul aqui, ó Esse daqui Com o pincel Pincel não Pincel de esponjinha Qualquer que vocês tiverem Aí já pode meio que ir e voltar assim, ó Com a pontinha do Tá vendo? Do esponjinha mesmo Que ele já dá uma leve esfumadinha Não sei se eu esqueci de falar É modelo A, tá, gente? A minha paleta de 120 cores Aí agora eu vou com o outro ladinho E eu vou vir com este roxo aqui O terceiro roxo, ó Da fitinha De novo, mais um pincel Eu já fiz uma maquiagem semelhante Com a Fanny Fanny, deixa eu gravar Vou mostrar pra vocês Da Carmex Que a gente esqueceu de passar ele Tá na minha bolsa Vou falar pra ele, ó Ainda mais agora no friozinho E a minha boca é muito fina Então Deixa eu mostrar os babies Primeiro Olá Vou mostrar eles Senão depois eu esqueço E hoje a Fanny Hudes tá aqui Fanny Fanny Fanny, alguém dá importância, por favor Nossa senhora, ó Aqui Olha aqui Foi Foi no ovo, gente Ela é surdinha O Rebeiro Filho 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 Olha aqui E o Reco Rebeca Rebeca Nossa gente, que horror Quanto tempo que vocês não aparecem? Faz alguma coisa Gente, vocês me desculpem Gente, vocês me desculpem Eles estão Eles estão muito mal curados Ultimamente É que hoje tá meio friozinho E domingo E sei lá, né Parece que Apesar deles não trabalharem Nem nada, né Os cachorros Eles pegam Toda a preguicinha Dos donos Aí eu Aí eu peguei o meu pincel Da Nars O 12 Que ele é assim, ó Bem pequeno e quiquinho E Vou dar uma esfumadinha aqui, ó Creio eu que ele já estava sujinho De brito Oxi Não tem problema Gente, que ódio Eu aqui, Mar falando De repente a câmera desliga Aí eu percebo Que tipo Ela desligou de descanso Que ela não estava gravando Que ódio Eu não sei até onde que foi Deixa eu ver Eu vou falar o que eu fiz Tá? O que eu fui falando Mas enfim Eu usei esse aqui O 12 Réplica da Nars A hora que eu for editar Eu vejo Mas enfim Aí eu vim aqui assim Só que ele já estava Com o produto aqui, ó Deixou até um pouquinho Mais escuro Tá vendo? Então Mas aí eu Não tem problema Que ali também é um pouquinho Mais escuro Mas em qualquer coisa Vocês pegam Uma sombra mais escura E tiram o excesso Assim do papel Bastante Aí tá Aí depois eu peguei Esse branco aqui Que ele é o Aquele branco Segundo a paleta Que ele é aquele branco Bem... Ele é o mais lindo de todos Ele é bem... Várias partículas assim Iluminadorinhas Aí eu passei ele Aqui em cima, tá? Gente, é meu sobrancelho Sorte E tá Você já sabe Aí agora eu vou passar O azulzinho aqui embaixo E o roxo também Quando eu passei primer Eu também passei aqui embaixo Tá, gente? Aí agora eu vou passar O lápis preto Da MAC Aqui na linha d'água E muito rímel Muito, 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 muito Tá? Esse aqui também Tá? Também lá da Joyce O nominho dele aqui Então Agora, né? Eu passei a máscara Tá secando um pouquinho ainda E eu peguei um pouquinho Da parte coxinha E passei assim, ó Por baixo do meu Do... E agora de blush Vou pegar um blush Esse daqui Que furtei lá das coisas Da minha mãe Que é esse duo aqui Da Marchette Que é o 2 Eu vou pegar um pouquinho Dos dois Agora você tá passando Madagascar Madagascar 2 Falei, né? Que eu uso os dois Ai, outra coisa Que eu esqueci de falar O que eu usei, né? Base eu usei A minha da Mary Kay A minha preferida Beige 4 E o pó solto Translúcido Da Contém 1g Tá? E agora na boca Eu acho que eu vou Continuar nessa pegada Mais colorida E colocar um rosinha Mais colorida O que vocês quiserem Então Deixa eu ver isso aqui Pegar o figue Novamente E é isso Espero que vocês tenham gostado Tá? Você, principalmente Aline E... Se você gostou Dá um joinha pra mim E é isso, gente Um beijo Até a próxima